Música O Portal Norte de Notícias esteve aqui na Secretaria de Produção Rural, na CEPROR, para o lançamento da 42ª edição da Exposição Agropecuária do Amazonas, a Expo Agro. O evento, que passou seis anos sem acontecer, foi realizado no ano passado e esse ano será substituído pela 1ª Feira Agropecuária Digital do Amazonas. O evento acontecerá nos dias 28 a 30 de setembro e conta com uma programação digital totalmente inovadora. O governador Wilson Lima e o secretário da CEPROR falarão mais detalhes sobre esse evento digital. Bom dia a todos. Nós estamos lançando hoje oficialmente a 42ª edição ao arco, e o primeiro combate à pandemia será totalmente virtual. Se dará nos dias 28, 29 e 30 e será transmitida pelo site expoagro.an.gov.br e vai também ser transmitida pela TV aberta, é o canal 2.1 da TV Encontro das Águas e também pela rádio 97.7, para que todos possam acompanhar. No ano passado nós tivemos um sucesso, um recorde de público lá na feira e de forma virtual também nós esperamos que isso se repita agora no outro formato. Então, está lançada aqui a 42ª Expoagro Virtual. Esse ano a nossa tradicional Expoagro terá um formato diferente. Geralmente você vai até a feira, mas este ano será diferente muito. A feira agropecuária é que irá até você por meio do celular, do tablet, TV de rádio, tendo inclusive um canal exclusivo da TV Encontro das Águas e Rádio Encontro das Águas, tudo no formato 100% digital. Contudo, embora em formato digital, inovador, tecnológico, ou seja, não teremos um local físico específico para irmos, a Expoagro 2020 terá todos os atrativos da feira presencial. Na plataforma digital, teremos pavilhão de vendas de animais, gastronomia regional, espaço do conhecimento, o primeiro seminário de bioeconomia do Amazonas, crédito rural, setor de máquinas, veículos, insumos e equipamentos agrícolas, além de praças de alimentação e lives musicais com nossos cantores locais. Pela primeira vez, a Expoagro terá transmissão na TV aberta pelo canal Encontro das Águas. Para participar, você pode se cadastrar e aproveitar a Expoagro digital desse ano. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o Portal Norte de Notícias e continue bem informado. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias. E aí E aí Obrigado.